Esses daqui são todos os membros do canal. Se você quiser aparecer no começo dos vídeos, é só virar membro por dois reais. Se você gosta do canal, isso ia me ajudar muito, você não tem noção. E é isso, vamos pro episódio de hoje. No dia seguinte... Ei, cuequinha, tá fazendo o que? Capitão, amor? De bobeira, vegetano. De novo? Tá parecendo um Nietzsche. Minha vida, minhas regras, para de chorar. Nietzsche é um termo para se referir a jovens adultos que não estudam, trabalham e nem possuem perspectiva de futuro nenhuma. Sério, nunca ouviu sobre um descanso de uma lenda? É óbvio que o maior contribuidor precisa dar uma descansada de leve. Minha aula vai acabar daqui a pouco. Você não tá fazendo nada? Quer sair pra comer mais tarde? Eita, bicho. Qual é a dela? Mandou mensagem pra pessoa errada? Por que tá me chamando pra comer do nada? Ela tá flertando com você. Sério, uma estudante deveria focar nos estudos. Esse satanás, o que você tá fazendo aqui? Você não pode sair entrando no meu aparelho... Toma cuidado, cair da cama deve doer. Quer morrer? Eu me assustei e caí por sua causa. Para de rir. Você... quem é você? Que nem na última vez, como conseguiu entrar aqui na minha casa? Nem ouse tentar mudar de assunto de novo. Dessa vez não passa, eu vou te denunciar pra polícia por invasão. Calma, calma, você tá muito afobado. Eu só vim devolver a camisa que eu peguei emprestada. Como assim? Quando eu te emprestei minha camisa? A camisa daquela vez era minha? Sim, peguei emprestada do seu armário. Mas a calça é minha. Enfim, o que você vai fazer agora? Fazer o quê? Vai sair pra comer, né? Também quero ir. Ai, fudeu. Cuequinha. Sim, sim. Que porra de mulher é essa? Não deveria ser apenas nós dois? Ah, bem, sobre isso. A gente se vê o tempo todo no jogo. Achei que seria legal a gente comer junto. Espera aí, por que eu tenho que ficar dando desculpa? Não fiz nada de errado. Enfim, eu acabei me encontrando com a barata. Não precisa se importar com ela, não. Sério? Sim. Caramba, como assim? Estávamos deitadinhos um do lado do outro, agorinha na cama. Ei. Senhor Cuequinha, o que ela quer dizer com isso? Tive uma boa vida. Bem, não consigo entender a situação.